O Brasil tem hoje 26 mil pessoas com sequelas causadas pela poliomielite. Uma delas é o atleta para o Olímpico, Ari Osvaldo, que teve paralisia infantil quando tinha apenas um ano e seis meses de idade. Hoje, aos 41 anos, ele fala das dificuldades que enfrentou por causa da doença. A poliomielite me dispossibilizou de não andar, né? Então, se tornou uma pessoa que tinha que usar cadeia de roda. Então, você sabe que hoje em dia, o nosso país ainda não é todo acessível. Então, a gente, com o uso da cadeia de roda, a gente tem essa dificuldade. O atleta faz um apelo para que os pais não deixem de vacinar os seus filhos. É que os pais se atentem e vejam a importância da vacinação, não só da poli, como tantas outras doenças que tem aí, que são tudo por campanha, então que leve seus filhos para vacinar, não deixe eles, de repente, adquirirem uma deficiência por falta de uma vacina. O último caso de paralisia infantil no país foi notificado há quase 30 anos. Embora não haja registros atuais da doença, a preocupação do Ministério é que a erradicação da polio e do sarampo criou a falsa sensação de que a vacinação não é mais necessária. Por isso, o governo está tentando aumentar as taxas de cobertura vacinais dessas duas doenças. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo. Mas atualmente, o país enfrenta surtos da doença em Roraima e no Amazonas. Se o governo disponibiliza o medicamento, a vacina, e a população não vai vacinar, há um equívoco nessa identificação de que não vou vacinar porque não tem a doença. A doença existe, ela não foi banida do mundo. Então, há uma possibilidade muito grande de, se a cobertura vacinal for baixa, a volta das doenças é fatal. E isso pode levar, inclusive, a sequelas e até mesmo a morte. E para impedir que a doença volte ao país, começa no próximo dia 6 de agosto a campanha nacional de vacinação contra a puriomielite e sarampo. O público-alvo são 11 milhões de crianças de um ano até menores de 5 anos de idade. A meta é imunizar 95% dessas crianças. Nós precisamos pedir aos pais, aos responsáveis, aos avós, a todos que se envolvam nessa questão. Na dúvida, por favor, procure um médico, procure uma informação. Não se deixe levar por qualquer informação que você receba. Procure se certificar de que a vacina fará bem, a vacina não trará mal nenhum a ninguém da sua família e a vacina é a forma de proteger a nossa população. Para mobilizar a população, a campanha publicitária do Ministério da Saúde faz uma viagem ao passado, nas décadas de 80 e 90, quando nasceu Zé Gotinha e também quando o Brasil assumiu o compromisso de eliminar o sarampo e a poliomielite. O Ministério alerta que, mesmo as crianças já imunizadas, precisam tomar a vacina novamente. É fazer com que aquela criança tenha oportunidade de receber uma segunda dose, uma proteção, um reforço e, dessa forma, se ela tem uma falha vacinal, ela poderá ser corrigida recebendo essa dose de reforço.